Ovo ou a galinha Ovo levanta a mão e canta assim Era uma vez um ovo deitado numa cama de palha quentinha Era uma vez um ovo deitado numa cama de palha quentinha De repente, se quebrou e lá de dentro saiu Um bichinho amarelinho que comeu, comeu, cresceu, cresceu Até se transformar Nessa coisa bonitinha, delicada e afinadinha que é Uma galinha A minha vida começou dentro de um ovo Por isso eu canto assim O ovo veio antes de mim Ah é? Ah é? Ah é? Mas quem botou esse ovo que veio antes de você, hein? Uma galinha, uma galinha Quem sabe me responde, quem não sabe adivinha Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha Quem acha que foi a galinha Levanta a mão e canta assim Era uma vez uma galinha bonitinha Educada e afinada que se abaixou E fez uma forcinha E pôs um ovo e delicadamente Sentou em cima Chocou, chocou, chocou Chocou, chocou, chocou Chocou, chocou, chocou Até que um dia Crac, crac, ele quebrou Daí pra frente a história continua Daquele jeito que você contou Galinha que nasce do ovo Que nasce da galinha Que nasce do ovo da galinha Galinha que nasce do ovo Que nasce da galinha Que nasce do ovo da galinha Oh, dúvida cruel Quem pôs o primeiro ovo Ninguém sabe Ninguém viu Então vamos tomar banho de rio Yeah, yeah Opa O Marquê que nasceu o primeiro, hein? Vamos pessoal, todo dia a gente tem Tem, tem, tem que levantar Dá uma espreguiça Dá uma chacoalhada E vamos lá, se dó, ré, mi, fá Toma café, yeah, yeah Café, café, yeah, yeah Comer, comer, comer Comer, comer é muito bom E pra ficar com o muque forte É recomendada Vitamina Animada Como é que é? Suco de laranja com pedaços de banana De maçã, de mamão, de manga De morango, abacaxi, xixi Liga lá, liga lá Liga o quê? Liga o quê? O liquidificador Coz O liquidificador Coz Trafer Tut de fruit Tut de fruit Vitamina de tut de fruit Tut de fruit Tut de fruit Vitamina de tut de fruit Olha o breque Uapa-galuba, uapa-pá Uapa-galuba, uapa-pá Vamos, pessoal, todo dia a gente tem, tem, tem Tem que levantar Dá uma espreguiçada Dá uma chacoalhada E vamos lá, se dó, ré, mi, fa Tomar café, yeah, yeah Café, café, yeah, yeah Comer, 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 comer é muito bom E pra ficar com o muque forte é recomendada Vitamina animada Como é que é? Suco de laranja com pedaço de banana, de maçã, de mamão, de manga, de morango, abacaxi, xixi Liga lá, liga lá, liga o quê, liga o quê? O liquidificador O liquidificador Tuti-frut, tuti-frut, vitamina de tuti-frut 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 O liquidificador O liquidificador O liquidificador Faz a zabumba, zabumba Mexe com bumbum Faz a zabumba, zabumba Faz o triângulo com ligue, ligue, len Ligue, len, 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 ligue, len Baião que é bom, baião, baião que é bom Anima cantorinho, faz um baile no salão A lua, a lua, a lua, vem mostrar sua alegria A lua, a lua, a lua, vem mostrar sua alegria Quem canta não tem medo do escuro Não tem medo de assombração Quem canta tem o coração tranquilo Dorme Ao som do baião Ao som do baião Ao som do baião Nos dias quentes de verão A gente vai ao rio nada E nada, 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 até cansa O calor passa Mas dá uma fome Então nos dias quentes de verão A gente vai lá no pomar E cata laranja Cata abacaxi E come, 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 come Até dizer enche A fome passa Mas dá um calor E a gente volta lá pro rio Pra se refrescar Ai, que delícia E aí E aí E aí E aí